E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um bom dia para todos vocês, um ótimo começo de semana, que Deus abençoe a todos. Manhã de segunda-feira, 24 de junho, ano de 2024, né? Hoje é dia de São João, graças a Deus ontem muitas festas na região, hoje também. Bastante chuva também, uma benção, né pessoal? Esse mês de junho está uma benção, muita chuva. Ontem eu nem fui para o Jirimum devido às chuvas mesmo, pessoal. Começou a chover no sábado por volta de meio-dia, uma hora da tarde, virou para ontem. Graças a Deus até ontem, umas 9 horas, estava chovendo bem, bem mesmo, uma riqueza, né? Eu ia passando aqui, vim na propriedade do meu tio, aí passando aqui na estrada. Essa coisa linda aqui, benza Deus, que tourão, pessoal. Pensa num touro bonito, que é um Nelore P.O. da fazenda dos Orelos aqui, vizinho alto terreno do meu tio aqui. Pouco, uns 2 quilômetros, mais ou menos, né? Eu vim passando aqui na estrada, fazer esse registro para vocês aqui, coisa linda, benza Deus. É um boi, pessoal, ele tem 30 roubas para frente, mais de 30. É um mundo de boi, benza Deus. Ele está deitado aí e até manso ele, né? O seu Nelore P.O. tal, não vê muita gente e tal. Ele na brilha da estrada, né? Vê o movimento do pessoal passando. Agora o engraçado é que ele não anda com a vacaria, pessoal. Está vendo? O proprietário aqui da fazenda, acho que tem umas 40, 50 vacas por aqui, todas as Nelore. Aí ele não anda com gado, não é interessante? Ele anda sozinho, solitário, vamos assim dizer. Ele não anda com as vacas, não. Só vejo ele só aqui, perto da brilha da estrada, ou perto da fazenda lá mesmo. A fazenda, como se diz, corta a estrada todinha, né? Quase toda a estrada aqui. Aí a gente sempre vê ele, benza Deus. Coisa linda, né? Seu carangá é que namora. Seu carangá, onde ele for vender, eu boto ele no colcho. Aí eu digo, seu carangá, seu carangá, boto. Eu vou agora para botar um touro daquele. Ele tem que ter um curral muito bom. Porque se ele cismar da cocada, como a gente diz aqui, não tem curral que segure, não. Para levar numa Toyota também. Ele querendo virar Toyota, feito um brinquedo, como se disse. Que é um mundão de boi, benza Deus. Coisa linda, né? E manso, né, pessoal? Chega, 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 chega. E eu acho que ele está esfregando arama aqui. Ele está espurrando um arama. Tem um arama torado aqui. Não vão, vocês estão vendo aí, não sei se dá para visualizar. Pessoal, nesse tempo, pastora gado nas estradas, pessoal. Aí sempre tem um boi nas estradas, alguma coisa, né? Levanta aí para o pessoal ali ver. Isso, educado, né? Benza Deus, é um mundão de boi, benza Deus, né, pessoal? Tem umas 35 arrobas, eu acho, ó. Coisa linda, benza Deus, benza Deus. Aqui é o touro, é produtor da fazenda dos Orelos. Aqui é um Nelore P.O., pessoal. Lindo de verdade, não é? É um mundão de boi, não é isso, pessoal? Benza Deus. Isso aí. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Hoje, 24, feriado, né? Não teve a feira de animais lá em Santa Cruz também. Acredito eu que não. Eu mandei um zap por menino, mas ninguém visualizou ainda. Acho que o pessoal festando, né? Ninguém visualizou para me confirmar se tinha a feira ou não. Eu, na dúvida, acabei não indo também. Porque vai que dá viagem, né? Aí fica complicado. Mas acredito que não tenha mesmo a feira lá hoje em Santa Cruz, não. Se tiver também, não dá ninguém não, como se disse. Feriadão, né? Muito buraco na região Muita Sueste. O pessoal hoje está descansando. Olha que boi lindo, pessoal. Benza Deus. Lindo de verdade, não é? Chega, chega. Nelore Touro P.O., pessoal. Reprodutor da fazenda aqui. Parei aqui para apreciar a beleza deles. Benza Deus. Mostrar para vocês aqui o vídeo do boi, beleza? Desde já abrigado aí. Um pequeno vídeo. Só um pequeno registro para vocês aqui. Deixa eu ir cuidar da minha luta, tá certo? Cuidar no corre-corre. Hoje está o dia de sol bonito, como vocês podem ver. Manhã de sol bonito, ensolarada. Para dar uma enxugada no gado, vamos assim dizer. A terra chega a estar bem molhada mesmo, pessoal. São praticamente três dias de chuva quase, né? São três dias de chuva, nada de sol. Hoje um dia bom de sol, até para lavoura mesmo. Para os animais também, né? No passado, dois, três dias só molhado. Estão apreciando e descansando a beleza. Tomando um banho de sol para enxugar o couro. É isso? Desde já um alô a todos vocês que me acompanham aí. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Opa! Olha o boião. Não disse ele para tear aqui, Marcelo, hein, Rico? É um boi manso, beleza Deus. Está vendo, pessoal? Eu não vou confiar muito, não, né? Não vou confiar muito, não. É manso. Olha o boião desse irmão aqui. Deus me livre. Deixa eu me afastar um pouco. O arame já não está segurando nada mesmo. Ele querendo, só dá um empurrãozinho aí e derruba com tudo, como se disse. Ele não sabe a força que tem, né, pessoal? É um mundão de boi. Benz ou Deus. Coisa linda. Porque no celular, acho que não dá para ter a ideia, a noção. Vou ir assistir, que ela está atrapalhando aqui um pouco. Eu que não vou entrar para filmar de outro ano, porque eu não estou doido. Eu bebi ontem, mas não foi gasolina não, como se disse. Só uma bicadinha, mas não chegou a esse ponto não. Lindo, lindo de verdade. Coisa linda. Benz ou Deus. Benz ou Deus. Mais de 35 arrobas, pessoal. Eu acho. Eu acho que ele dá umas 35 arrobas. Tranquilo. Fogado. Está mais. É muito lindo. Benz ou Deus. Coisa linda. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo apoio. Um pequeno vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E essa semana tem Feira do Gato, se Deus quiser. Vamos cuidar. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Vai amanhã lá em Seu Lala, se Deus quiser. Vai marcar presença aí em Seu Lala. Valeu, pessoal. Obrigado. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.